A galera Brando Bachelet é direto de... Já nem sei a cidade que eu tô. Por quê? Como vocês sabem, é dia de Hot Wheels Legends. É um tour de Hot Wheels que sai e passeia por todo lugar dos Estados Unidos. Uma vez por ano. Uma vez em cada estado. E a gente foi enganado. Pô, tá dando um belo de um trabalho pra chegar nesse evento. Espero que a gente consiga fazer a cobertura legal pra vocês pra acompanhar esse evento, como é que foi. Mas eu vou te falar toda a enganação antes da gente mostrar o evento, antes de começar, vamos rodar a vinheta e eu já explico pra vocês. Antes de mais nada, deixe seu like, compartilhe seu vídeo. Marca a galera pra conhecer um pouquinho mais do nosso canal. O que aconteceu, gente? Aconteceu o seguinte. Aconteceu que a Hot Wheels divulgou um endereço errado. divulgaram o endereço que era numa cidade chamada Romeuville. Quase 40 milhas da nossa casa. Ou seja, quase 80 quilômetros. Fomos até lá. Chegamos lá. Não era lá o evento. Não tinha nada. Maior confusão. Muita gente indo pra lá por causa desse cartaz. Por causa de tudo que que gerou, né? Porque eles divulgaram o negócio e chegou lá e não era. Aí o pessoal do Walmart de lá todo perdido. Enfim, chegamos agora no Walmart certo pra ver o que tem. E aí a gente vai ver o que a gente acha em breve. Um pessoal aqui, outras pessoas falando a mesma coisa. Eles colocaram o endereço em outro lugar. Lá ninguém sabia falar nenhuma informação sobre. Aí eu descobri num post de um grupo daqui de Chicago que era esse endereço que a gente tá. A gente veio pra cá mais 25 milhas pra cá. São quase 50 quilômetros. E aqui estamos. Primeiro dentro do Walmart. Ver o... Os Hot Wheels que eles repõem aqui. Então você garante alguma coisa legal. Vamos ver o que a gente acha. E... Depois a gente vai lá fora ver os carros. Só aí eu mostro pra vocês. Pô, a galera fica assim, gente. Amontoada. tentando pegar um monte de coisa. Só que não tem nada. Nada, nada. Nada especial. Eles não estão repondo nada assim diferente que você fala meu Deus, tem que ir. Tem que ir. Não tem zamarca. Não tem nada. Então, não sei. Não sei. Olha o estado, gente. Formigueiro aqui. Formigueiro ali. Que eles jogam o carrinho. A galera sai pulando em cima. E outro ponto que eles colocaram ali na entrada da loja. A mesma coisa. É caixa nova. É caixa zoada. Caixa que já está nas lojas há muito tempo. Só que o pessoal fica na esperança de achar um super. Tipo, putz, eu não vou me matar quase um puxando da mão do outro pra isso, né? Então vamos lá ver os carros. Ver o que tem. De repente, se for uma coisa legal a gente dá sorte. Como que vamos? No evento, gente, ó. Forma, ó. Tem som. Eu vou ter cuidado com relação ao som, tá, gente? Então os brinquedos, Rafa, tem fila. Olha o que está na fila. Então tem os brinquedos, os carros que eles fazem. Ou seja, todo carro que que foi feito da Hot Wheels, tem a miniatura, né? Tem o carro de verdade. Então tem as inspirações dos carros aqui. Sensacional. Vamos tentar mostrar o máximo que der pra vocês. e assim a gente garante um show de imagens aí pra galera. Primeira vez no Hot Wheels Lever. Eles expuseram todos os carrinhos que tem. Olha lá. Os carrinhos, os que tem hoje na coleção, qual é a coleção que está esse ano. Então fica tudo numa tenda só pra mostrar quais que tem. Qual é a coleção. Não é a venda, tá, gente? Seria muito legal se tivesse a venda pra gente poder, pra você poder ver o que que tem. Tá, é o que eles estão lançando, etc. Então você vem e tem a chance de ver tudo detalhado. Aí, aí, olha lá, a gente tem os outros carros. Tem também um ponto aqui pra exclusivo, pra comprar. Olha lá, 35, Gattesir Bundle. Acho que já era também. Já acabou. Olha lá, pra comprar. 35 pau já acabou também. Deve ter acabado logo do Pobicha. Essas coisas tem que estar cedo. A galera tava falando aqui, o pessoal que eu conversei, tá aqui desde as 6 horas da manhã, gente. Desde as 6 da manhã. Doideira, né? Não é minha praia. Definitivamente não é minha praia. E a fila, outra fila. É fila pra tudo, viu, gente? Pra tirar foto ali na frente do card, do blister, Chicago, Illinois. muitos e muitos carros lá que são inspiração pra fazer o Hot Wheels. Gente, isso aqui tá fervendo, borbulhando de gente. Olha o caminhão da Hot Wheels. Camaro, etc. a maioria das pessoas tão aqui. A partir das 6 da manhã o evento vai das 8 ao meio-dia só. Pois é, jogo rápido, né, gente? Olha o macrinho. Macrinho de caminhonete. Mustang. Tô até rouco já. A gente andou, hein? Corremos atrás de tudo, né? Vamos ver o que morre, meu Deus. A maioria dos carros tem aqui. A maioria dos carros já estão aqui. BMW, short fuse. Olha que lindo. É bem difícil de conseguir filmar os carros assim, porque tá cheio. Cheio, cheio, cheio. Olha isso aqui, que louco. Muita gente fica em volta. Todo mundo quer tirar foto perto do carro. uma doideira. O monkey, gas monkey que a gente tem, saiu até o Super Treasure e a gente, inclusive, achou o Super Treasure desse já. Tá lá no canal, hein, gente? Vamos ver. Vamos ver. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.